...standardes, banners, catários, mulheres, faixas e etc. Ou seja, nenhuma propaganda do passeio. No passeio. Do passeio. São muitos. Estavam tirando pinturas que estavam a gente entende. Por exemplo, na tendo permitida a colocação de placas, na frente, na pachada, é importante. Específico. Na pachada. Ali que fala no passeio. Fala no passeio. Fala no passeio. Para o 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 passeio. É que a cidade fica autorizada. Para a promoção de propaganda do laguão. Nós. Pachada de ... Pachada de ... Você é só o que? Pachada de ... Para eu 1º? Dá para eu 1º? Por favor. Para a promoção do planejadoveloppe ... Para a promoção do padrão,